A cultura é cem por cento modão, a TVC é cem por cento informação e juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Sem você, eu tô você. No Paraná Pungá e Loja 3 na Avenida Filinto Miller, mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O TVC agora. Olá, muito bom dia. Nas ocorrências das últimas vinte e quatro horas, nós vamos falar da BR-262. Ontem, infelizmente, aconteceu mais um acidente envolvendo um caminhão. Eu conto detalhes daqui a pouco. Olá, pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações pra quem tem débitos, dívidas, viu gente? O Proconte Três Lagos vai estar te ajudando a resolver esse problema do endividamento. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Olá, sejam todos bem-vindos. TVC agora é o telejornal que traz notícias da cidade, da nossa cidade, né? TVC agora é de Três Lagoas, então fique bem informado e vem comigo. Eu sou Mari Verdam e agradeço a você pela sua companhia neste horário. Você pode assistir, então, o TVC agora pelo Facebook. Você que tá aí, ligadinho nas redes sociais, já acessa lá facebook.com barra jpnewsms e facebook.com barra cultura tvc. Gente, curte, comenta, compartilha, interage aqui comigo. Tem muita notícia, muita informação. Vocês podem comentar lá no Facebook. Já tá aqui na sua telinha. Acessa e já fala comigo por lá. Olha só, você também pode curtir, né? Compartilhar à vontade lá no Instagram. Corre lá também. No Instagram está cultura tvc e jpnewsms. Mande a sua mensagem que nós vamos aqui ler ao vivo. Cadê as suas fotinhas? Você estou? Participa aqui comigo. Mande também no nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. E olha, tem promoção, viu? É, sexta-feira também é dia de promoção. Você pode ganhar aí muitos prêmios participando aqui, ó. No 3509-7500. Bom, se eu estou aqui, né, sozinha, é porque Fernando Moraes está nas ruas da cidade. Hoje é dia de TV Sem Empresa e eu quero saber, Fernando, onde você está? Você coloca na frente daqui. Dá para continuar daqui de dentro? Dá para continuar, produção? Estamos aqui na Alto Oeste. Alto Oeste em Três Lagoas. 3, 2, 2, 1, mil. Esse é o telefone. Meu querido Rosildo, chega chegando. Oh, meu querido, de lente nervosa, dá uma olhadinha nesse meu amigo. É uma S10, cabine dupla, maravilhosa. Olha isso aqui, Rosildo. Presta atenção nisso aqui, produção. Vê se pode. Pensa num conforto. Aí você multiplica. Vezes 2, vezes 12, vezes mil. A Alto Oeste Chevrolet é aqui que você vai comprar o seu Chevrolet, amigo. Chega chegando. O Igor está comigo aqui. Vai apresentar a Alto Oeste Chevrolet para a gente. Ô, Igor. Rapaz, que teste drive maravilhoso. É top, né? Melhor do Brasil. Maravilhosa. Ô, Igor. E é o seguinte. Às vezes, quando a gente fala em caminhonete, a pessoa já pensa assim. Ah, mas eu não sou fazendeiro. É, ah, mas eu... É só para a cidade. Mas o conforto, a dirigibilidade... Outra, em Três Lagos, às vezes a gente pega ali uma rua de terra. Não tem buraco para esse carro. Não, não. E levando em consideração, o S10 é um veículo super macio, super dinâmico, bom para a família. E excelente também para você, que tem propriedade aqui na cidade de Três Lagos. Inclusive, se tiver propriedade aí, produtor rural, CNPJ, tem desconto imperdível. Está incrível. Ah, já vamos falar sobre isso aqui. Meu querido Igor, estamos ao vivo na TVCHD Canal 13.1. Ô, Mário, você viu? Mas cheguei, cheguei moderno, cheguei bonito. É, olha, eu fiquei pelo menos, pelo menos umas 10 mil vezes mais bonito dirigindo essa caminhonete aqui. Fica fácil, né, Igor? Fica fácil, fica bonito. Fica galã. Fica fácil. Ô, Igor, é o seguinte, estamos ao vivo também na Rádio Cultura 106.5 e a gente fala com você, com você que está ouvindo rádio nesse momento através da Rádio Cultura. Você que está chegando do estado de São Paulo, você que está chegando aqui do estado de São Paulo, você já chega chegando, aqui na direita de quem chega, você já chega na Autoeste Chevrolet. É em frente ao Parque de Exposições. É aqui, olha o Parque de Exposições ali, ó. É em frente ao Parque de Exposições, pertinho da Havan, não tem erro. É Autoeste Chevrolet. Vamos apresentar a Autoeste Chevrolet para você. Já apresentamos aqui? Ai, ai, tchauzinho S10. Até breve S10. Ô, Igor, vamos chegar aqui? Vamos chegar para você apresentar, além da S10, logicamente, temos outras opções aqui na Autoeste Chevrolet. Inclusive, esse aqui já está até com laço. Já está até com laço, Rosildo. Olha que beleza. Olha que maravilha. Já está pronto para levar para casa. Esse aqui é só você chegar, tirar as fotos aí e levar para casa. Me fala um pouquinho mais desse carro. O Onix hoje é o carro mais vendido do Brasil. É um carro que, para você que está buscando aí economia, você encontra aqui no Onix. Um carro aí na motorização turbo, que chega a fazer 23 com litros de combustível. É muita coisa. É um carro incrível, perfeito para a família. Nas linhas mais completas aí, um carro com sistema de estacionamento sozinho. Um carro perfeito para quem está buscando aí economia e conforto para a família. Ô, Igor, vale lembrar que esse aqui é automático. Rosildo, meu querido, presta atenção no kit multimídia desse carro. Olha, não é uma TV de parede, não. É um kit multimídia. Presta atenção, meu amigo. Isso aí. Conectividade, Wi-Fi nativo. É um carro aí para você viajar conectado. Wi-Fi para sete aparelhos é incrível. O carro, uma conectividade sensacional. Agora, se enrolar um sentimento por esse carro aqui, você não vai reparar não, tá? Meu amigo, presta atenção nessa nave. Presta atenção, Rosildo. Meu querido Igor, como é que faz para levar para casa? Me fala um pouco mais desse carro. Só chegar aqui que a gente vai fazer o melhor negócio para você. A gente está aí com vários planos para facilitar essa negociação. O Onix, Tracker com taxa zero de financiamento, inclusive S10 também, que a gente já viu. A Chevrolet está fazendo tudo aí para não perder negócio. Então, é só chegar para cá que eu garanto para você que você vai sair de veículo zero quilômetro. Agora é o seguinte, estou sem tempo, quero fazer um test drive. Eu acabei de fazer o test drive na S10. Aí, é o seguinte, estou ali com a minha carteira de habilitação, tudo em dia, tudo certinho, lindo, maravilhoso. Como é que faz para fazer o test drive? Vamos mostrar aquele carro ali, Rosildo. É só chegar aqui que a gente faz o test drive com você na hora. Não precisa nem agendar. Chegou aqui na Autoréia Chevrolet, a gente já prepara o carro para você. O carro que você tiver interesse, veículo novo, a gente já pega no pátio. O carro que você está interessado, a gente faz o test drive com você na hora. Olha, não vou falar nomes, mas há algumas empresas do segmento de vocês que só tem um carrinho ali para fazer o test drive, uma dureza, tem que agendar, tem que quase pedir pelo amor de Deus. Não acontece isso aqui, é diferente? Não, não. Aqui você chegou, a gente pega o veículo novo do pátio e já faz o test drive na hora com você. Que maravilha. Então, é o seguinte, chegou, escolheu, gamou. Gamou é esse que eu quero. Então, você vai dirigir esse carro, você vai sair pelas ruas e avenidas da cidade, já testando o carro, sentindo a maciez, sentindo o conforto, a economia também, né? Porque dá uma rodadinha aqui e já vai sentir como que é a economia, né Igor? É isso mesmo, e nesse Onix Plus aqui é impossível não gamar. Um Onix Premier já com roda diamantada, um carro com 500 litros de porta-mala, acabamento todo em couro prêmio, a questão da conectividade que eu havia dito, o carregamento do celular por indução, é um carro perfeito para você ir, para a sua família, conforto, para viagem para a cidade, você encontra aqui. Que maravilha, que maravilha. E a gente vai apresentando algumas opções aqui. Vale lembrar, Rosil, que ali no pátio temos várias caminhonetes ali, vários carros ali, é que estão lá esperando por você. Logicamente, aqui a loja, por mais espaçosa que seja, apenas alguns carros que cabem aqui dentro, né? Então, temos ali fora, temos lá no depósito, é carro que não acaba mais. Mas daqui a pouco a gente vai apresentar também a mecânica, a oficina, né? Porque é o seguinte, se você tem o seu carro aí, você está precisando parar o seu Chevrolet, é só chegar chegando, é isso? É isso mesmo, independente. A nossa oficina aqui, ela atende também qualquer outra marca. Você liga aqui no 3221-1000, agenda a revisão do seu carro, independente de qual marca for, a gente faz a revisão aqui também. Que maravilha, que maravilha. Então, vamos chegando ali para o fundo, Rosildo, para a gente mostrar essa oficina que está ali funcionando, vários carros ali, presta atenção. Ó, uma coisa que eu gosto muito aqui da Autoeste, por isso que eu trago o meu carro aqui, é a limpeza. Olha ali, ó. É o pessoal limpando ali, você não vai ver graxa não, está tudo limpinho, está tudo lindo, maravilhoso. É a Autoeste Chevrolet, amigo. Você que chega aqui em Três Lagos, já chega chegando na Autoeste Chevrolet para fazer um bom negócio. Fala com o Igor, fala com o Igor, ele vai fazer um bom negócio para você na Autoeste Chevrolet. Chega chegando, o Igor tem uma condição especial para você. Ó, presta atenção, Rosildo. Vê se você concorda comigo. Olha a limpeza, olha o carinho, olha o cuidado que você encontra aqui na Autoeste Chevrolet. Todos os mecânicos ali, todo bonetinho ali, treinados na fábrica, amigo. Aqui não tem gambiarra, não. É porque é o seguinte, às vezes o barato sai caro, né? Às vezes você vai lá no mecânico, ele amarra com barbante, bota um chiclete ali e pronto, está resolvido. Não, aqui é diferente. Você concorda ou não comigo, Rosildo? É, aqui é diferente, o pessoal é diferenciado. Então, todas as linhas vocês atendem aqui, vocês recebem aqui na Autoeste Chevrolet. É isso, isso mesmo. Todas as linhas, independente de qual seja o seu veículo, independente de compra de peça também, é só chegar aqui na Autoeste Chevrolet, que a gente vai fazer aí a compra da peça para você, original, tudo de fábrica certinho. E você vai contar aí com a mão de obra de profissionais qualificados. É só chegar para cá. Maravilha. Vamos voltar aqui, Rosildo? Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá? Porque é o seguinte, vamos voltar... Oh, que beleza! Estamos ao vivo ali, ó. É, o pessoal está aqui assistindo. Ô, Rosildo. O pessoal está dando audiência para a firma aqui, ó. Aí é o seguinte, você, meu amigo, que você vem aqui para deixar o seu carango na Autoeste Chevrolet, o que você vai fazer? Ah, ah, você vai chegar aqui, você vai ficar à vontade aqui na Autoeste Chevrolet, muito confortável. Ah, eu tenho crianças, né? Fica ali, as crianças ali, tem os lápis de cor ali para a criançada brincar, tem o brinquedo, tem a TV para assistir a TVC aqui na Autoeste Chevrolet. Que ambiente gostoso, que ambiente confortável, Igor? Isso, preparado com carinho aí para os nossos clientes. Você vai fazer a sua negociação aí com tranquilidade, a criança brincando e você tem aqui um ambiente de espera para que você traga seu carro na oficina e fique mais confortável assistindo, deixando a sua criança numa salinha adaptada, qualificada. Ou então é o seguinte, às vezes você fica na dúvida. Por exemplo, eu estou na dúvida aqui entre um Onix e uma Tracker. Eu estou na dúvida, eu quero levar a Tracker, a patroa quer levar o Onix. Aí sabe o que você faz? Você fica aqui tranquilo. A patroa vai ali, dá uma volta, aí depois eu vou, dou uma volta e aí a gente faz um dois, um, um, ele e um para o ímpar, ver qual carro leva. Então você fica aqui confortável, o ambiente é gostoso, é climatizado. Então chega chegando na Autoeste Chevrolet para fazer um bom negócio. Meu querido Igor, quero o telefone aqui da Autoeste. De repente, a nossa audiência nesse momento está trabalhando. Não pode parar nesse momento que é agendar um horário diferenciado. É possível também? É sim, só você ligar aí no 3221000 ou me chamar no WhatsApp que a gente faz o melhor negócio para você, no 679-9955-9012. Independente aí de Onix, Tracker, o carro que você precisar, me chama lá que a gente vai fazer a melhor condição para você. Maravilha. Ô Mario, acho que hoje eu não volto não. Eu vou fazer o seguinte, eu estou na dúvida, eu vou fazer um test drive em cada carro aqui da Autoeste Chevrolet. E aí é a hora que eu decidir o que eu vou levar para casa, eu volto para o estúdio, tá bom? Beijo, Mari! Valeu, Fernando. Um beijo para você e toda a equipe aí da Autoeste Chevrolet. Ele começou poderoso essa sexta-feira, né, gente? Uma caminhonete, uma S10 maravilhosa. Fernando Moraes sextou em grande estilo, gente. E aí, você viu que ele não é bobo, né? Vai fazer um test drive em todos. E lá tem carro, gente. Lá tem carro, maravilhoso. Um beijo, Fernando. Um beijo para toda a equipe aí da Autoeste Chevrolet. E olha só, na edição do programa de hoje, nós vamos falar sobre um acidente que aconteceu agora há pouco, né? Tivemos um acidente envolvendo dois carros na Avenida Antônio Trajano. E o Albert Silva já, já traz os detalhes para a gente. Hoje também tem muitos prêmios aqui, viu? Meu Bom Vizinho, já pega aí o seu celular, salva o nosso WhatsApp, 3509-7500. Já manda uma mensagem e participa da promoção Meu Bom Vizinho. Hoje nós iremos sortear mais duas pessoas que vai levar uma cesta básica, nada básica. Vou tomar uma água, mas já volto porque o TVC Agora só está começando. TVC Agora Quer economizar muito? Vem para a liquidação anual Lojas G. Descontos de até 50%. Garrafa térmica cristal 1 litro de R$ 33,99 por R$ 16,99. Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 59,99 por R$ 34,99. Panela de pressão 4 litros e meio de R$ 69,99 por R$ 39,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Liquidação anual Lojas G. Garrafa térmica do celular. Festival de inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet. Só R$ 14,99 cada. Toca pet M por R$ 39,99. Casa Pet Eco Dog, número 2, de R$ 89,99 por R$ 49,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de inverno Lojas G. A gigante do celular. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. E eu sou a Sofia e nós estamos aqui para visitar a Verde Flora. E aqui na Verde Flora você encontra variedade de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos. E não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda, aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos. Se você está em Três Lagos ou na região, venha visitar a Verde Flora. E descobrir como transformar o seu jardim em um verdadeiro paraíso. Vem para a Verde Flora! Tá na hora da Previsão do Tempo Sextou e fechamos mais uma semana de céu aberto, manhã geladas e umidade relativa do ar baixa. A mínima registrada aqui em Traslagoas hoje foi de 19 graus e a máxima chega aos 30 graus. Calor né gente? Já esquentou aqui em Traslagoas. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como estava o tempo hoje de manhã. Aqui nas ruas da nossa cidade, Albert Silva estava com o Max, é isso? Olha só, solzão aqui em Traslagoas. Céu aberto, tempo aberto. Manhã? De manhã ainda aquele friozinho né? Mas depois aí no dia, no decorrer do dia, o calor chega. No final de semana as temperaturas seguem estáveis, viu gente? Sem previsão de chuva. Mas vamos acompanhar então como que fica o final de semana aqui em Traslagoas e nas principais cidades da região leste. Começando então pela nossa cidade, olha só. Mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima de 17, máxima de 31. Água Clara, mínima de 17 também, máxima de 31 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado. Por lá, mínima de 18 graus, máxima de 30 graus. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 31. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Pois é, este é o final de semana ensolarado aqui entre as lagoas e região. E hoje durante o monitoramento, a defesa civil em vários pontos da cidade mostrou uma situação de risco. Foi registrada, né, moradores estão jogando lixo em uma avenida aqui de Três Lagoas. E o coordenador da defesa civil gravou um vídeo pra gente pra falar dessa questão, né. Vamos acompanhar. Dia pessoal, nessa sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, eu estou cruzando aqui a continuação da avenida Custódio Andriês, na altura aqui entre o bairro Imperial e o Jardim das Primaveras. Alguém irresponsável deixou uma galhada de folhas de oiti, de podas de árvore, no meio da avenida aqui, ó. É uma estrada de terra, mas é uma estrada muito utilizada aí por motoristas de ônibus e de carro, caminhões também, que pretendem pegar aqui a BR-262. Então você que trafega por aqui, vamos ter cuidado. E um alerta, você que é morador do Imperial, morador de Jardim das Primaveras, e você ver alguém jogando lixo aqui, tira uma foto do veículo, envia pra defesa civil 99848429, que nós vamos encaminhar para que o veículo seja multado. Isso é crime, não pode fazer isso daí, tá ok? Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. Bora trabalhar. Gente, é complicado, né. Tem o local certo pra descartar, mas as pessoas insistem em colocar na rua. É muito complicado, então denuncie. Olha só, um acidente foi registrado na avenida Antônio Trajano, envolvendo dois veículos. E um, inclusive, capotou, gente. O Albert Silva esteve por lá e traz mais detalhes. Acidente registrado na manhã de hoje, aqui na avenida Antônio Trajano, aqui em Traslagoas, envolvendo dois carros. Aquele Fiat Mobi ali de cor preta, né, que, segundo informações de pessoas que estão aqui no local, esse Fiat Mobi estaria atravessando quando pegou em cheio aquele veículo HB20. Dentro daquele veículo tinha cerca de quatro pessoas. Duas pessoas foram socorridas, levadas à unidade de pronto-atendimento comunitário. Esse acidente aconteceu agora nas primeiras horas da manhã, um acidente muito feio. Inclusive, um dos carros aqui chegou até capotar, ficar aí, né. Bem feio a situação. A gente vê aqui vários estilhaços aqui. Algumas pessoas que estavam envolvidas nesse acidente estão bem ali, ó. O pessoal ali está sentado ali, aguardando aí a seguradora. Mais um acidente tremendo de um susto, viu. Se não fosse aquele quebra-mola ali, ó. A gente vai mostrar para vocês ali que tem um quebra-mola ali, né, que esse veículo, né, esse HB20, que vinha aqui numa velocidade tranquila, estava numa velocidade bem menor, o acidente tinha tido uma proporção bem maior. Mas o veículo que cruzou foi aquele veículo ali, ó. Aquele Fiat Mobi, né, de cor preta ali, foi o que cruzou. Acabou aí não respeitando aí o par, cruzou e pegou em cheio esse HB20. Só lembrando, duas pessoas foram socorridas, estão na Unidade de Pronto Atendimento Comunitário. A gente não sabe ainda a situação aí dessas pessoas, mas nos próximos minutos a gente vai dar um boletim parcial aí. É o trânsito aqui em Três Lagoas, né, cada dia mais perigoso. Olha só, mudando de assunto, agora nós vamos falar do título de capitalização que todo mundo ama, que é o MSCAP Filantropia Premiável. Ó, ao adquirir o título, gente, você ajuda, é o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor lá em Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente, né, que tá precisando, você ainda pode ganhar, e muito, esta semana, somente 20 reais na dupla e você pode levar para casa, no quarto prêmio, uma Chevrolet Montana Turbo zero quilômetro. Já imaginou você numa Montana? E olha só, não para por aí, porque no terceiro prêmio tem um Creta. Agora, você imagina se você leva a Montana e o Creta? Gente, dois carrão para vocês. E olha só, no primeiro prêmio será 10 mil reais. No segundo, uma Honda CG 160 Start. E claro, claro, giros da sorte, né, que esse domingo serão 50, 50 giros da sorte no valor de mil reais cada. No último sorteio, Três Lagoas levou um prêmio de 10 mil reais e ainda seis sorteados no giro da sorte que levaram mil reais cada um. Olha só, Três Lagoas é pé quente, né? Então, olha, a transmissão, né, é ao vivo, ao vivo do sorteio, todo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na sua TVC HD. O MS Cap é regional e, por isso, é muito mais fácil de ganhar, viu? Por apenas 20 reais essa semana. Então, não perca essa chance. Você pode concorrer aí a um carrão, a 10 mil reais, também a uma moto, né, zero quilômetro, quem sabe? Ou até mesmo a um dos giros da sorte aqui em Três Lagoas. O MS Cap é domingo o sorteio e, olha, boa sorte! Bom, nós vamos ao vivo agora, direto dos estúdios da CBN, conversar com o meu amigo Gerson Vasuf, que traz as notícias e as informações da capital. Gerson, muito bom dia pra você. Como que está aí em Campo Grande? Quais são os destaques pra hoje? Muito bom dia, Mari, pra todos aí de Três Lagoas. O destaque de hoje não é só sobre Campo Grande, é também sobre o Estado. A gente já vinha discutindo há alguns dias a possibilidade desse alerta e, então, ele aconteceu. Mesmo sem registrar nenhum caso da influência viária, nem em aves silvestres, nem de criações domésticas, o governo do Estado, então, decretou estado de emergência ou sanitária em todo o Mato Grosso do Sul, seguindo recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária e já anuncia, então, novas medidas preventivas para proteger a população dessa gripe, viu? A decisão de decretar esse estado de emergência ou sanitária foi tomada após uma reunião na manhã da última quinta-feira entre governadores e secretários estaduais de agricultura e também o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Faga. Com essa decretação do estado de emergência ou sanitária, Mato Grosso do Sul já reivindicou ao governo federal o aporte de recursos no montante de 2,7 milhões de reais, justamente para reforçar as barreiras sanitárias e as unidades móveis de fiscalização, além da adoção de outras medidas que se fizeram necessárias para conduzir, então, o sistema de monitoramento e, então, essa medida está tomada aqui já em Mato Grosso do Sul, e essa é a notícia, mas, lógico, ela tem muitos outros detalhes e informações e, por isso, eu quero chamar para quem está nos assistindo para ficar ligado lá no nosso site, RCN67, que em breve vai ter uma matéria sobre isso, sobre esse estado de emergência ou sanitária, é só ficarem ligados por lá. Muito, Gerson, muito obrigada pelas informações, mas antes de você seguir aí com o seu trabalho, fala para a gente como que está o tempo aí na capital. Muito bem, Mário, esses últimos dias a gente teve um friozinho no final de semana passado, mas parece que nesse final de semana já vai estar mais calor aqui em Campo Grande, nesse momento aqui 28 graus, e essa é a expectativa também para o sábado e para o domingo, essa máxima aí de 28, 30 graus e mínima de 16 graus aqui na capital. Tá certo, muito obrigada, Gerson. Manda um abraço aí para todos os nossos colegas da CBN Campo Grande e, inclusive, a Patrícia, que eu estou vendo ela aí. Deixa um beijo e um abraço para ela. Beleza, um abraço também para todos aí em 3 a 12, Mário. Até mais. Tá certo, Gerson Basuf de Campo Grande, trazendo as informações da nossa capital. Ó, daqui a pouquinho, Fernando Moraes está chegando, que eu tenho certeza, né, porque assim, ele já deve ter feito os testes drives lá em todos os carros, já deu tempo dele escolher um, eu tenho certeza, e ele vai chegar aqui. Mas olha, você que está chegando agora, está ligando a sua TV, ligando o seu radinho, está no trânsito de Três Lagoas, salva o nosso WhatsApp, 3509-7500. Temos promoções, temos prêmios para vocês. E olha, também tem Din Din, viu? Din Din, promoção Grupo RCN, paga o meu boleto. 100, 200, 300, 400, 500 reais, você pode concorrer. Então, ó, 3509-7500. Eu vou aqui, mas eu já volto. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, mil quinhentos e cinquenta e sete no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos. Quer economizar muito? Vem pra liquidação anual Lojas G. Descontos de até cinquenta por cento. Nigela Round liso ou espiral com tampa, três litros de trinta e dois e noventa e nove, por dezesseis e quarenta e nove. Rit essencial cinco peças pra banheiro, de quarenta e nove e noventa e nove, por vinte e nove e noventa e nove. Cabo de passar roupa pan, de cinquenta e nove e noventa e nove, por trinta e quatro e noventa e nove cada. Parcelem até doze vezes sem juros nos cartões. Liquidação anual Lojas G. A EcoService Lavanderia está completando quinze anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há quinze anos, servindo você e sua empresa. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. E antes do... Chegou. Nossa, mas já tá estacionando, gente. Olha só, Fernando Moraes. Já chegou todo, todo. Como é que você tá? Tô maravilhoso. Depois daquele test drive. Pelo amor de Deus. Até a pele melhorou. É, não, meu amigo, você precisa fazer um test drive lá na Autoeste Chevrolet, que até mais bonito você vai ficar, né? A hora que você senta lá naquele Chevroletzão maravilhoso, aquela S10 lá, Mari, maravilhosa. Não, linda. Maravilhosa. Imagino, ó, não vou nem falar, engraçado, você tá com poder, né? É o poder, já chegou, chegando, e eu achando que você tava lá no centro de Translagos. Ah, filha, eu preciso trocar de carro, entendeu? Entendi. Preciso trocar de carro. Aí você sabe que o horário é curto o nosso, né? É verdade. É sempre na correria, lá no correria, eu falei, então vou aproveitar, né? E aí, desculpa, tá? Acabei atrasando lá, né? Imagina. Ainda bem que o Rosildo foi lá me socorrer, me resgatar. Imagina. A gente aproveitou pra mostrar Autoeste Chevrolet, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1. É o telefone pra você fazer um bom negócio. Ó, não perde tempo, passa lá e faz o test drive. Mari, teve golpe, rola e confusão. E sabe o que é pior, Mari? A gente fala tanto aqui... Nossa, não, a gente desenha. É. A gente dá tantas dicas pra você não cair em golpes. E mais uma vez aconteceu mais um golpe aqui em Três Lagoas. Todo dia a gente fala. Todo dia. Todo dia, é verdade. Gente, o estelionatário tá aí, né? A cada dia que passa, essa turma tá mais esperta. É verdade. Foi-se a época... Foi-se a época em que Bandi trabalhava de madrugada. É, agora trabalha no arzinho condicionado, né? Manja lá das tecnologias dos Paranauê. Dessa vez, Mari, presta atenção no que aconteceu. Ai, meu. O estelionatário, ele ligou pra vítima. Opa, tudo bem? Como vai a senhora? É, ligou, ligou lá pra vítima, dizendo que tinha uma compra no cartão dela. Oi, oi, dona Mari, tudo bem? Que a senhora... É, cadê o meu telefone? É, não tá aqui. Vai na mão, né? Vai na mão. É. Oi, né? Tem uma compra no cartão da senhora. A senhora fez essa compra aqui? Essa compra é sua? Não, não fez nenhuma compra. Ah, não é? Olha, dona Mari, pode ser que tá acontecendo alguma coisa muito séria. Pode ser que clonaram o cartão da senhora. Ai, meu. Estão fazendo transferências no nome da senhora. Ai, meu. Então vamos fazer o seguinte, dona Maristela, vou fazer o seguinte. Vou passar um aplicativo pra senhora limpar o seu celular. Foi mais ou... Não acredito. Foi mais ou menos isso que aconteceu, Mari. Não acredito. Através de um aplicativo que o instala e aí... É. Olha, abre o olho, hein? Albert Silva, conta pra gente. E olha só, Fernanda, uma mulher de 65 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar um boletim de ocorrência. Segundo ela, ela recebeu um SMS no seu telefone dizendo que ela teria feito uma compra no valor de R$ 2.890. Caso ela não reconhecesse essa compra, é pra ela ligar no número 0800. Dito e feito, ela pegou, ligou nesse 0800. A vítima ligou pro número, né, que foi passado através do SMS. Uma pessoa falou pra ela, ó, senhora, a senhora caiu num golpe, viu? Segundo a atendente, tá? E tem outra coisa, além de a senhora ter caído num golpe, o celular da senhora tá com vírus. Eu vou precisar entrar no seu celular aí pra tentar limpar aí o que que aconteceu. Ela pediu a atendente pra que baixasse um aplicativo de acesso remoto. Através desse aplicativo de acesso remoto, deu aí a oportunidade pra que a atendente conseguisse ter acesso ao celular dela, também às contas, né, bancárias. E aí, elas ficaram aí durante duas horas conversando. Depois encerraram a ligação e a atendente pediu, foi contundente, pediu pra ela assim, ó, Fernando, ó, fica três horas sem mexer no seu celular, né, pra que a gente faça aqui uma atualização. E aí, Fernando? Ela contou, ligou pra filha na sequência, a filha falou, mãe, a senhora caiu num golpe, viu? Foi até a agência bancária, o gerente do banco disse que sim, teriam entrado em sua conta bancária e teriam aí retirado R$ 1.360,00. O gerente acabou orientando ela pra que ela fosse até a delegacia e registrasse o boletim de ocorrência. Portanto, muito cuidado, viu? Agora os bandidos estão apelando pra acesso remoto, então tome muito cuidado porque é golpe em cima de golpe todos os dias. É, minha cara, Mari, você viu? Tá complicado, né? Requintes de tecnologia, dramaturgia, né, pra essa pessoa cair no golpe aí e aí ficou no prejuízo. É igual você sempre fala, parece que cada dia eles estão se especializando mais, né? Porque antigamente era, oi, mãe, aí já ia, era, começou daí. Depois venda de eletrodomésticos, venda de produtos baratos, que tem até hoje, até hoje tem pessoas que caem nisso. E agora? Será que tem curso de estelionatário no EAD? Gente, não é possível. Só pode. Não é possível, nível hard, né, ninguém não tem. Deve ter um EAD aí pra ser bandido. Deve ter um EAD aí pra você fazer essas, né, essas maracutaias, aprender tudo isso aí. Só pode, porque a cada dia que passa, acho que o povo tá fazendo pós-doutorado. Isso é uma barba, né? E ele liga falando que teve uma compra no cartão. É legal. Não sei se a pessoa tem o aplicativo do cartão no celular, mas também a gente fica aqui, mas na hora, né, a pessoa deve ficar nervosa. Mas, gente, nessa hora é a atenção redobrada. Se tem, né, o aplicativo, dá uma olhadinha lá, vai ver que não comprou nada. Não comprou ser gerente. Né, exatamente, vai até o banco. Exatamente. Ô, Mari, seguindo ainda, né, aliás... Não parou, não acabou. É, não parou, não acabou, né, não acabou. É, e é o seguinte, o pessoal começou a mandar mensagem, gostaram aqui da nossa dramaturgia aqui. Então vamos, vamos dramatizar novamente. Vamos, vamos lá. Vamos dramatizar novamente. Vamos lá. Tá, eu vou te dar um presente. Do nada um presente? É, presente, Mari. É, eu vou te dar um presente. Quero. É, você quer? Quero, presente, né? Vou te dar, vou te dar um presente. Olha, esse presente aqui, avaliado em 5 mil reais. Uau. Só que isso é legal. Só? Ontem foi dia do... Ontem, antes de ontem, acho que ontem, né, foi dia do amigo. Dia do amigo. Então eu vou te dar, como eu sou seu amigo, né, pra provar que eu sou seu melhor amigo, eu vou te dar esse presente aqui de 5 mil reais. Mas assim, nem te conheço, nunca te vi, você vai me dar. É, amizade, é amizade. Ah, entendi, entendi. É, eu vou te dar essa bicicleta elétrica aqui. Ó, gosto. É, é. Você tá andando a pé aí, vou te dar essa bicicleta elétrica. Aham. Você aceita? Claro. É sua. Pronto, é sua. Presente. Presente. Tá bom, me deu é presente, né? Imagine o que aconteceu, Mari. Uma pessoa ganhou uma bicicleta elétrica, não é? Você ficaria feliz? Claro. Ganhando uma bicicleta elétrica. É, só que aí é o seguinte, essa pessoa descobriu que essa bicicleta elétrica era furtada. Minha mãe já dizia, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas minha mãe já dizia. Quando a esmola é muito oferecida, o santo tem que desconfiar. Aí você imagina, né? Aí, de repente, o amigo, o amigo, entre aspas, sai de cena. E aí, chega lá quem? Chega lá, ô, dona Mari, tudo bem aí? Que é da polícia? Tô sabendo aqui que a senhora furtou essa bicicleta elétrica aqui? Não, ganhei de presente. Você já pensou? E aí, até explicar que fossem de porco na tomada. Imagina falando pro policial, não ganhei de presente pro fulano. Trontou aí, me deram, né? Albert Silva, conta pra gente. E olha só pra essa ocorrência, Fernando. Conforme registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, teve aí um furto registrado. Falar até a data. Foi no dia 2 de julho desse ano. A vítima, que foi um homem, né? De 41 anos, ele alegou ter estacionado a bicicleta na praça ali do Jardim Alvorada. Uma bicicleta elétrica avaliada aí, aproximadamente 5 mil reais. Passou 15 minutos, o que aconteceu, Fernando? Levaram a bicicleta desse homem, ó. Levaram, viu? Só que pessoas que estavam ali próximas, falaram quem que era, né? Identificaram, viram. Sabia quem é que tinha furtado a bicicleta desse homem. Ele foi até a Delegacia, registrou o boletim de ocorrência e disse, ó, tal pessoa foi quem furtou a bicicleta. E essa pessoa, Fernando, era bem conhecida nos meios policiais, viu? Tinha uma fichinha extensa aí, ó. A polícia já sabia de quem se tratava. Foi até a residência dele pra saber do paradeiro dessa bicicleta. Chegando no local, ele falou, ó, eu vendi a bicicleta pra fulano. Aí a polícia foi até a casa de fulano, no bairro São João. E sim, se deparou com essa bicicleta de cor roxa dentro dessa residência. Uma mulher atendeu os policiais e disse, ó, eu ganhei essa bicicleta, viu? Eu ganhei de presente essa bicicleta aqui, né? Algum Dom Juan aí, ó, deu a bicicleta de presente. O que aconteceu, Fernando? Foi essa mulher aí, como testemunha, né? Uma mulher de 27 anos e aí o homem também que comprou, né? Só que quem que comprou essa bicicleta também responde por receptação. E fora o que furtou, né? Esse senhor aí de 41 anos. Foi todo mundo pra delegacia, todo mundo ficou à disposição ali da autoridade policial pra explicar o que realmente tinha acontecido. Você imagina, né? Uma mulher recebeu um presente, achou que o presente veio de coração, veio de bom agrado. Não. Bicicleta era produto de furto. Então, todo mundo pra delegacia. É, e muita atenção, muito cuidado, hein? Como a Mari acabou de falar aqui, quando a esmola é demais, você não desconfia. Então aí, quando você entrar lá no Facebook, nos grupos de compra e venda do Facebook, ah, é desapega, ah, não sei o quê, precinho, ah, tô passando necessidade, preciso vender. Abre o olho. Quem avisa, amigo, é... Se você aceitar um presente, se você comprar um produto, você pode incorrer no crime de receptação. É, já pensou? Tá tudo bem, tudo certo, tudo lindo na sua vida. Aí, de repente, você começa a responder pelo crime de receptação. Primeiro que você vai perder seu dinheiro, né? Perdeu o dinheiro, pagou ali milão em algo que custava 5, custava 10. Pagou dois contos em algo que valia 20. Ou então é o seguinte, ó, é só pra rodar. Não tem documento, não tem nada, não sei o quê, aí você vai, né? E aí compra o carro ali, o tal do Bob, né? É Bob, né? É, compra o carro ali que não tem documento, tem nada, é só pra rodar. É. Aí, aí, amigão, a polícia para, e aí? Como é que faz? Como é que faz? Hã? É, você pode acabar no Chilindró, fazendo cursinho de canarim, porque, hã? Foi comprar um produto, que pode ter sido um roubo, pode ter sido um furto, né? E você pode incorrer no crime de receptação. Olha, vamos dar sequência, vamos mudar o rumo da prosa, notícia boa chegando a Vanja Melo. Tem um recado, uma dica pra você. É isso mesmo, Fernando Moraes, e olha, sextou, Vanja já está aqui. E olha, Vanja, seja bem-vinda mais uma vez. Graças a Deus, nós estamos numa sexta-feira maravilhosa. Maravilhosa. Fechando a semana com coisas surpreendentes que aconteceram hoje. Hoje, essa semana inteira no escritório, estou muito feliz com muitos sonhos realizados, contratos assinados. E eu vim aqui pra dizer, viu Mari, que fazer um financiamento com a semana maravilhosa que eu tive, é uma palavra que eu estou começando a usar muito, que é o descomplicar. Olha aí, gente. Chegar no escritório, sentar e ter a decisão que quer ter sua casa, gente, não é complicado. É a decisão de estar ali presente, a gente reunir documento, a gente estudar a melhor proposta, encontrar o melhor imóvel e a gente sair disso assim, ó, feliz. Sabe quando você está com o coração quentinho? Eu sei, realizada, né? Eu sei. Gente, a Vanja, ela é a pessoa certa pra isso. Por quê? Vamos supor que você está aí e não sabe por onde começar, né, Vanja? Eu quero ter a minha casinha, mas eu não sei por onde começar. Vá até a Vanja, senta, fala, Vanja, eu quero ter uma casa assim, nessa localidade, até esse valor. Como que funciona? A partir daí, meu amigo, minha amiga... Já começa a nossa história, porque agora eu não estou mais trabalhando, tem uma coisa que muita gente erra. A palavra que a gente tem que começar é quanto você está disponível, tem a sua disposição financeira pra aquele valor, pra aquela casa. Então nós vamos começar com o valor da parcela. Eu hoje tenho condições de pagar 1.200 reais, que é o aluguel que eu já pago. É sobre isso que nós vamos conversar. Eu não quero complicar mais sua situação. A palavra que eu quero usar mais hoje em dia é o descomplicar. Eu quero trazer pra você condições de você realizar a sua compra, não mexendo muito no seu bolso, mas fazendo uma compra realizada e consciente, planejada também. Tem outro detalhe. Muita gente que tem a intenção de compra, mas esquece que nós temos hoje condições de você comprar uma casa por consórcio imobiliário. É verdade? Já falamos aqui, né? Já facilita tanto. Fora que quando você faz a compra da carta, você entra numa questão da taxa reduzida, Mari. No consórcio? É, você só paga 70% sobre ela. Depois que é contemplado, aí vai pro integral, que seria a parcela 100%. Menina, ó, Vanja Melo, não tem erro. Vanja, por favor, já fala o seu endereço. Ó, seu telefone, rede social. O pessoal não pode ficar perdendo tempo não. Não, nem quero. Bora lá, ó. Rua João Silva, número 311, sala 07. Estou no coração de Três Lagoas. Vai lá tomar um café comigo. Você me encontra também nas redes sociais, arroba Vanja Melo, no Instagram. Tô ali à disposição, respondendo. Já segue lá. Tem uma equipe maravilhosa que também vai te ajudar. E o telefone do escritório também, que é o WhatsApp, é 2104-3571. Vem conhecer um pouco o meu trabalho e o nosso desempenho. Ó, cestou, você deve estar na correria, mas ó, segunda-feira, essa mulher vai estar lá, ó, pronta pra te atender. Amanhã, amanhã você tá lá também, sabadão? Tô, de fácil. Você tá lá também, tira todas as suas dúvidas. Só não fica, é, postergando, postergando, porque é um sonho seu. Vanja, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um salve, um final de semana maravilhoso pra você e pra todos que estão nos assistindo. Pra nós. Fernando Moraes. É, um fim de semana incrível pra todos nós. Pra você também, Ivan Jamelo. Pra você que tá dando o carinho da sua audiência também aqui na TVC. Seguinte, a conversa é séria. Motorista fica ferido em acidente envolvendo dois caminhões. É. Mais uma vez, um acidente envolvendo dois caminhões. E quando a gente pensa num acidente envolvendo caminhões, a gente já imagina que a coisa foi feia. Aí você pergunta, mas, Fernandão, onde é que foi esse acidente aí? Chuta. Chuta. Sabe onde? Na Rodovia da Morte. Acompanhe. Pois é, Fernando. Mais um acidente em que temos que falar da BR-262. Dessa vez, uma colisão entre dois caminhões, um caminhão baú e uma carreta tanque acabou deixando aí um homem ferido. Isso aconteceu na tarde de ontem, nas proximidades ali do Bar do Pombo, na BR-262, aqui, bem perto aqui de Translagos. Esse motorista do caminhão baú, ele ficou preso nas ferragens, foi socorrido com vida pelos militares do Corpo de Bombeiro. Ele aparentava, né, apresentava aí escoriações e ferimentos na cabeça. O caminhão danificado começou a vazar óleo diesel, que a gente está vendo aí nas imagens, o óleo diesel aí pela rodovia. O Corpo de Bombeiros precisou aí fazer a limpeza aí desse óleo diesel, né. O motorista do caminhão que ficou preso também às ferragens vivo, o Corpo de Bombeiros acabou socorrendo. Trouxe ele aqui para o hospital auxiliadora, onde ficou internado aí, mas com ferimentos leves. Foi encaminhado aqui ao nosso hospital. Já as causas desse acidente ainda não foram informadas, vão ser investigadas. Mas o que de fato, né, que vem acontecendo é que toda semana temos noticiado aí acidentes na BR-262, principalmente próximo aí, próximo, né, ao Bar do Pombo. É um local ali onde tem aí uma curva, né, uma curva bem fechada, onde o motorista, né, tem que tomar muito cuidado nas proximidades aí do Bar do Pombo, porque nos últimos dias muitos acidentes têm acontecido por ali, Fernando. Foi um acidente sem vítimas mas fatais, ok. Mas produção, se tivermos condições de mostrar apenas o trecho onde aparece esse caminhão-tanque, o finalzinho ali da reportagem do Albert Silva onde aparece esse caminhão-tanque, era óleo diesel. Mas imagine você se, se fosse gasolina, que é muito mais inflamável, muito mais rápido a combustão. Imagine você se nessa batida aí, né, nesse acidente, surge uma faísca. O que que poderia acontecer? Você viu ali? Olha, são dois, são dois compartimentos ali, são dois tanques. Eu não faço ideia quantos mil litros... Pode seguir, produção. Eu não faço ideia quantos mil litros tem nesses dois compartimentos aí. Vai ser muita coisa. Agora, você já pensou, se isso explode, já pensou, se acontece uma explosão, quantos e quantos carros passando por ali, caminhões passando por ali iriam ser afetados? Quanto tempo para apagar esse fogo, né, tendo em vista a quantidade de litros de combustível ali? Então, realmente, realmente, é um acidente que nos chama muito a atenção. Mais uma vez, na Rodovia da Morte, infelizmente, isso está acontecendo sempre, né? Todos os dias, quase a gente está dando notícias a respeito disso. Olha ali, ó, dois pavimentos, dois tanques nesse caminhão-tanque aí, né? Muitos litros de combustível cabem ali. Se fosse gasolina, o pior poderia ter acontecido, né? E essas pessoas poderiam ter perdido a vida, como outras pessoas ali, passando próximo e um prejuízo também para a natureza, né? Para a natureza, porque a fauna e a flora ali iam ser prejudicados também. Mas estamos de olho, tudo que acontecer na BR-262, a gente vai contando para você também. Você, meu querido amigo motorista, caminhoneiro, que está pegando a estrada nesse momento, nos ouvindo, nos dando carinho da sua audiência pelo 106.5 da Rádio Cultura, é muito cuidado, hein? A atenção redobrada, distância de segurança é do carro da frente para evitar que o pior aconteça. E se o pior acontecer, você pode pelo menos tentar ali uma manobra rápida para tentar mitigar o impacto ali. Minha querida Mari Verdão, vamos mudar de assunto, vamos mudar o rumo da flosa, porque daqui a pouquinho vamos contar para você. Quem que vai ganhar hoje? 300 reais da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. São 300 reais para você. Nesta sexta-feira... Você já pensou? Já pensou? Queria. Trezentinho hoje. Hã? Você estou com 300 reais na mão, né? Nesta promoção, que pode a gente dar até 500 reais. É, daqui a pouquinho. Você que foi nas empresas parceiras. Aliás, alô Leandro, Leandro dos Postos Paratini, que acabou de mandar mensagem aqui, que está acompanhando a gente. Alô Leandro, aquele abraço para você, hein? Um abraço Leandro. É, o Leandro sempre nos dando carinho da sua audiência, é, sempre trabalhando ali. O homem que rala, hein? Rala. O homem pula cedo e dorme tarde. Exatamente. Aquele abraço Leandro, nosso parceiro aqui do Grupo RCN de Comunicação. E aliás, já que eu falei do Leandro aqui, você pode abastecer o seu carro lá nos postos Nikkei ou Paraty, e aí o pessoal lá já está treinado. Você chega lá, você mal chegou com o carro ali, a pessoa já fala, nem pergunta se vai de álcool ou gasolina. É a pergunta ali, olha, você quer participar agora? Você já está participando da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto? É na hora. Chegou, estacionou, encostou o carro ali, o pessoal já está oferecendo a promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Tá bom? Então chega chegando lá nos postos Nikkei e Paraty, que são alguns dos parceiros do Grupo RCN. Daqui a pouquinho, R$300,00, R$300,00 na sua mão. R$300,00 para fazer a diferença na sua vida e 100,00 para o vendedor, não é mais? Com certeza, já falei que todo mundo ganha. Ganha a pessoa, por exemplo, estava falando do posto de gasolina, ganha o cliente que vai lá abastecer um posto com gasolina, um combustível de qualidade, na verdade. E aí já participa da promoção, já leva aí R$300,00, R$200,00, R$500,00 e o atendente, o vendedor, leva R$100,00. É isso aí, hoje mesmo estive lá na Óticas Especializada, você chega na Óticas Especializada, você já vê lá o nosso cartão com o QR Code da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Então, fez suas compras nas empresas parceiras, você vai lá escanear o QR Code e aí vai participar da nossa promoção. Exatamente, já que está falando de Ótica Especializada, um beijo para a Jane e para toda a equipe lá da Ótica que atende você com muito carinho, viu? É isso aí, daqui a pouquinho a gente conta quem está faturando esse trezentão. E assim a gente vai. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. E eu sou a Sofia e nós estamos aqui para apresentar a Verde Flora. E aqui na Verde Flora você encontra variedade de plantas e flores de diferentes espécies e tamanhos. E não importa se você tem um grande quintal ou uma pequena varanda, aqui na Verde Flora você encontra as plantas de diversos tamanhos. Se você está em três vagões ou na região, venha visitar a Verde Flora e descobrir como transformar o seu jardim em um verdadeiro paraíso. Vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro, gostei. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo, uma moto Honda CG 160. No terceiro, um Creta Action. E no quarto, a nova Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Quer economizar muito? Vem para a liquidação anual Lojas G. Descontos de até 50%. Garrafa térmica cristal, um litro de R$ 33,99 por R$ 16,99. Caixa organizadora preta, 56 litros, de R$ 59,99 por R$ 34,99. Panela de pressão, 4 litros e meio, de R$ 69,99 por R$ 39,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Liquidação anual Lojas G. De volta com o TVC Agora, informação, prestação de serviço e muitos prêmios para você aqui no canal 13.1 da TVCHD, nas nossas redes sociais e também na Rádio Cultura 106.5. Olha, acompanhando o movimento a nível nacional, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagos, o PROCON, vai estar com um atendimento aberto a partir de segunda-feira para renegociar dívidas. É quem aí que não está com a corda no pescoço, precisando resolver a situação, limpar o nome, né? Até porque é o seguinte, mamãe já dizia que a única coisa que a gente tem é o nome. É ou não é? Então tem que manter ele limpinho aí. Ana Cristina Santos tem os detalhes. Bom, e quem está endividado poderá procurar o PROCON de Três Lagos, que vai ajudar os contribuintes nesse projeto, nesse programa do Governo Federal, para renegociar as dívidas. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor do PROCON aqui de Três Lagos, o Jurandir da Cunha Viana, o Nuna. O PROCON de Três Lagos, então, aderiu ao programa? Sim, Ana, nós vamos começar agora segunda-feira, dia 24, até 11 de agosto. E para todos que têm dívida, menos aqueles que têm com bens pendentes no financiamento, igual imóvel de casa, dívida de pensão, não pode. Dívida financeira e outras dívidas de comércio, de prestações, todas essas podem. Tem que trazer, não pode esquecer, para não perder a viagem, trazer o documento pessoal, traz o contrato, as parcelas, o que você tem que prova a sua dívida, para a gente dar a entrada. Porque o Governo Federal está fazendo uma parceria conosco, para você, junto no PROCONSUMIDOR, que é o nosso programa de acesso, nós vamos passar os relatórios para eles, para ver o que nós atendemos de pessoas que estão com problemas de dívidas. E, com isso, já estamos também, com a autorização do prefeito, criando um núcleo de superendividado, aqui no PROCONSUMIDOR. Então, futuramente, nós teremos um núcleo só para isso, com pessoas técnicas, só para atender superendividado. E aí, vocês vão estar ajudando, auxiliando as pessoas a resolverem, a renegociar sua dívida com o governo? Esses contribuintes devem encontrar dificuldades para fazer isso sozinho? Sozinho é difícil, porque nós temos que juntar tudo. Não é só ele deve para dois, três bancos, deve para três, quatro lojas, dá um exemplo. Aí nós vamos colocar aquilo ali no papel, ver a renda familiar, e ver o que pode deixar do mínimo de sobrevivência para ele, e o restante fazer o parcelamento entre os devedores. Por isso que é importante procurar, enfim, as instituições corretas, como é o caso do PROCONSUMIDOR, a pessoa fazer sozinha, às vezes não tem todo esse conhecimento, né? Sim, muitas vezes não consegue, nem ter acesso a tudo ao mesmo tempo. E aqui não, aqui nós temos acesso a todos, e vamos com certeza ajudar. Se a pessoa quiser negociar, renegociar, PROCON está de portas abertas. A própria equipe do PROCON que vai fazer isso, ou vocês vão contar com o apoio de outras pessoas? Não, a nossa equipe mesmo que faz. E agora esse programa municipal que você falou, esse trabalho que vocês vão fazer, a partir de quando que o próprio PROCON vai oferecer essa equipe para ajudar a resolver essa questão de endividamento? Então, o prefeito Ângelo já autorizou, inclusive a sala vai ser essa aqui atrás, e vamos ter pessoas, porque é uma situação delicada, né? A pessoa vem aqui, ela tem que ter um lugar, um espaço separado, vai ter que ter um assistente social, vai ter que ter um contador. Então, são vários itens que ainda estão faltando, que eu penso que até o final do ano, sempre dá o pontapé inicial. Agora, em relação ao programa do governo federal, vai ser qual que é o horário de atendimento? Das 7 às 11, das 13 às 17. Horário do PROCON mesmo? Horário do PROCON. Obrigada, Nuna. Eu que agradeço, Ana. Tá, então, né, gente? A partir desta segunda-feira, você que tem débito com o governo federal, basta procurar o PROCON, que o pessoal vai te ajudar a renegociar a sua dívida. Eu volto aos estúdios. Muito bem, minha cara, Ana Cristina Santos, seguindo o noticiário aqui do nosso TVC Agora. Quero a sua participação. Quero a sua participação pelo 3509-7500. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Tô aguardando a sua participação. Tô esperando você mais do que... Tô precisando da sua participação mais do que de água. 3509-7500 é o nosso telefone. Gente, daqui a pouquinho, tem o sorteio da promoção Meu Bom Vizinho. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho também, eu tenho pra você 300 reais da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Tudo isso e muito mais aqui no TVC Agora. E com 73 casos prováveis, Paranaíba tem 36 casos confirmados, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Quem traz os detalhes pra gente é o Alex Santos. E o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que Paranaíba registra 73 casos prováveis de dengue até o dia 15 de julho, e dentre estes casos, 36 foram confirmados. Os números colocam o município na posição de número 77 com relação à incidência, que é considerada a média de casos. Conforme o Boletim, os casos prováveis englobam os casos em investigação, casos confirmados e ignorados, e não são considerados os casos descartados. Já os casos confirmados são os casos encerrados, levando em conta o critério laboratorial ou clínico epidemiológico. Na última semana, duas pessoas morreram vítimas de dengue em Mato Grosso do Sul. E com isso, o número de vítimas da doença neste ano subiu para 33 no Estado. Ainda conforme o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, além das mortes confirmadas, há também outras 10 em investigação por suspeita de dengue. O Boletim traz dados do dia 8 a 15 de julho. Aqui no Estado, nesta semana de referência, foram confirmados 807 casos de dengue, o que dá em média 115 casos confirmados por dia. Pois é, a gente sempre fala, né? Vamos cuidar do nosso quadradinho, né? Se a gente cuidar do nosso quadradinho aqui, vai dar tudo certo. Eu cuido do meu, o Ricardo do dele, o Maristela do dela. Né? Então é o seguinte, se ali na sua casa, você não deixa ali água nas plantas, às vezes tem ali alguma coisa que você deixou ali, às vezes uma latinha de cerveja, amigo. Tomou uma latinha? Ninguém está falando para não tomar, ninguém está recriminando você, não. Né? Uma pequena tampinha de garrafa, alguns ml de água, só isso aí já é o prato feito para o mosquito da dengue ali, né? Colocar ali seus ovinhos ali, suas larvinhas ali, vão começando a tomar proporção, aí o mosquitinho ali vai e pá, pronto, dengue. Aí já era, né? Ah, você não vai pegar dengue do seu próprio mosquito, logicamente, né? Mas se cada um cuidar do seu cantinho, se cada um cuidar do seu quintal, aí fica tudo mais fácil, né? E, aliás, gente, é uma pouca vergonha, é uma pouca vergonha a quantidade de terrenos, baldinhos, sem cuidados aqui em Três Lagoas, mato alto. Você passa ali, né? Você esconde ali até o Oscar Schmidt, né? Dois metros de altura, um mato. E aí, aí, amigão, aí sabe o que vai acontecer? Aí o mosquitinho vai lá, vai colocar, vai fazer daquele seu terreno criador, né? E aí, vai infestando a cidade inteira. Ah, a prefeitura vai, entra com, vai ali, multa, vai lá, limpa o terreno. Beleza, o brasileiro só passa a funcionar quando toca no bolso. Mas, gente, é uma questão de saúde pública. É uma questão urgente e importantíssima. Se você conseguiu ali, dar um jeito de comprar o seu lote, pô, dá um jeitinho de, de vez em quando, roçar lá, né? Tanto de gente aí à disposição, né? Pra fazer, pra roçar terreno, né? Ou vai você mesmo, contrata alguém, só não vai deixar esse terreno aí, baldio, esse terreno com mato alto, esse terreno proliferando mosquito da dengue, sem contar rato, esse monte de cobalo, tanto de coisa que, que pode ter lá, né? Então, mão na consciência, bonitão. Mais de cem estudantes do, mais cem, de cem estudantes do estado, eles vão receber uma oportunidade de um estágio remunerado. Você que tá estudando aí? É, tá de férias, aliás, né? Muita gente de férias. Aliás, a molecadinha, molecadinha, nesse momento, tá feliz da vida, né? Tá em casa, fazendo nada com coisa nenhuma, só jogando joguinho, fritando a bateria do celular aí, né? É, vamos aproveitar e estudar alguma coisa aí, né? Tá estudando lá na escola, mas você pode estudar, tem tanta coisa legal aí na internet que você pode estudar, alguma nova tecnologia, algum novo sistema, né? Pra pensar no seu futuro. E mais de cem estudantes do estado vão receber a oportunidade de um estágio remunerado com bolsas de estudo e benefícios que somam até R$ 1.300,00 por mês. As informações são do Gerson Vassuf. Parte importante na vida de qualquer estudante, o estágio tem como objetivo preparar o acadêmico para a vida profissional, por meio do conhecimento da sala de aula, aliada à experiência vivencial do ambiente de trabalho. E os estudantes de Mato Grosso do Sul têm essa oportunidade por meio do programa de estágio supervisionado e capacitação técnica, que agora recebe 110 novos estagiários para participarem. A iniciativa do governo vai atender agora um total de 250 estudantes e foi implantada em três fases, com etapas de prova objetiva e curso de qualificação, ambas classificatórias e eliminatórias. Os aprovados seguem no estágio até julho de 2024 e o programa será finalizado em outubro do mesmo ano. Obrigado, Gerson Vassuf com as informações. Gente, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem R$ 300,00 a você que passou nas empresas parceiras. Fernandão, pera aí, está aí nesse momento no trânsito, você está indo comprar alguma coisa nas empresas parceiras? Onde é que você está indo? Está indo nas empresas parceiras do Grupo RCN, da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto? Então eu espero, eu espero você pelo seguinte, daqui a pouquinho, no final do programa, temos R$ 300,00. R$ 300,00 para fazer a diferença na sua vida. Na promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto! Você quer? Você quer? Então você vai fazer o seguinte, você vai agora, nesse momento, você vai para as empresas parceiras, corre para uma das empresas parceiras para você garantir o seu cupom virtual. Ô Mari, tem gente que se pergunta, mas como é que faz esse negócio aí? É só, como é que esse cupom virtual pega no ar, pega no vento, como é que é? Explica para a gente. É muito fácil, Fernando Brás, chegou na empresa parceira dessa promoção maravilhosa, vai ter um QR Code, você pega o seu telefone, espelha pela câmera, né, do telefone, e pronto, já vai cair lá no link para participar aí da nossa promoção. Então é muito fácil, é muito rápido. Ali mesmo, enquanto você está fazendo o pagamento, terminou, já pega o celular, já espelha lá no QR Code, já vai cair direto na nossa promoção. Eu acho que tem que preencher alguma coisa, nome, telefone, se tiver, ou não, já... Caso você já tenha sido cadastrado aqui no Grupo RCN, é só dar um ok lá que quer participar da promoção. Se ainda não participou, você vai colocar lá o seu nome e o seu telefone. Ô Mari, eu lembrei de um detalhe aqui, lembrei de uma das empresas parceiras. Sim. Há segundos atrás, eu falava, minutos atrás, eu falava a respeito dos terrenos baldios aqui em Três Lagoas. Sim. Então deixa eu aproveitar e dar um toque em você, bonitão, em você, galanzão, é que tem um terreno baldio aqui em Três Lagoas, tá cheio de mato, né? Sabe o que você faz, galã? Sabe o que você faz, bonitão? Passa na RKM Máquinas. É! Lá você vai passar, vai comprar uma roçadeira e aí você vai participar da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. E ainda vai limpar o terreno. E vai limpar o terreno. Olha isso! É! Primeiro, faz mais que obrigação de limpar esse terreno aí, né? E segundo, vai concorrer a Dindim, Bufufa, Cascalho. E ao invés de você ter que pagar dinheiro, porque é o seguinte, se você for multado aí, você vai ver que essa roçadinha aí vai sair salgada, né? Então já compra ali a roçadeira. Vez em quando você vai lá, né? Vai lá roçando pra lá, roçando pra cá, né? Então é de boa. Lá na RKM Máquinas é uma das empresas parceiras da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Como que roça? Ó! Maravilhoso! E foi! Volta aqui! Foi de um Deus! A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia há 15 anos, servindo você e sua empresa. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas pagar meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, RKM Máquinas, Cassi Plasti, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP e Óticas Elite. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN junto a gente faz a diferença. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou o WhatsApp 999772557. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 50 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo, uma moto Honda CG 160. No terceiro, um Creta Action. E no quarto, a nova Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana 0km. MSCAP. Ajude e concorra. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0. Pra participar das nossas promoções, pra concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0. Pro RCN. Juntos. A gente faz a diferença. TVC Agora. De volta com o TVC Agora. Informação, prestação de serviço e muitos prêmios aqui na TVC HD. Daqui a pouquinho, sorteio da promoção, Grupo RCN Pago Meu Boleto. 300 reais. A você que foi nas empresas parceiras, foi lá, fez a sua comprinha, fortaleceu o nosso comércio local e tá concorrendo a promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Ah, já sei. Você foi em uma das empresas parceiras agora há pouco. Tá indo ainda. Então vai lá que eu te espero. Vai lá que eu te espero. Até meio-dia e 30, meio-dia e 40. Tô te esperando, tá bom? Perto do meio-dia e 45, a gente faz o sorteio ali. Tá bom? Até meio-dia e meio, eu garanto. Depois eu já não sei não. Tá bom? Daqui a pouquinho, o sorteio da promoção em parceria com o Mundo das Tintas. Alô, Ellen, um beijo pra você. Beijo no pessoal aí do Mundo das Tintas. Daqui a pouquinho também, sorteio daquelas duas cestas nada básicas da promoção Meu Bom Vizinho. Tá bom? Tudo isso daqui a pouquinho aqui no TVC agora. Atenção, porque essa notícia é exclusiva. A nossa equipe flagrou um incêndio em um caminhão que estava no pátio da Polícia Rodoviária Federal. E assustou moradores, hein? Quem estava passando por ali, quem estava transitando por ali, ficou assustado. É que isso, esse incêndio ali na Jari Mercante. Quem passava por ali se assustou. O Albert Silva estava lá em cima do laço, na pinta da notícia e traz os detalhes. Na volta das duas horas da tarde, desta quinta-feira aqui em Traslagoas, houve um incêndio aqui no pátio da Polícia Rodoviária Federal, na Avenida Jari Mercante, aqui em Traslagoas. O corpo de bombeiros esteve no local, conseguiu aí conter aí as chamas. Segundo informações aqui do responsável por esse pátio aqui, as chamas se deu início na cabine do caminhão. Não se sabe se esse incêndio foi criminoso, ou se algo estranho acabou acontecendo, mas esse caminhão ficou completamente destruído pelo fogo. O corpo de bombeiros fez o esfriamento aqui, o rescaldo aí, para que o incêndio não se alastrasse para outros veículos. A gente vê aí pelas imagens a movimentação aí dos responsáveis pelo pátio para tirar alguns veículos que estavam bem próximos a esse caminhão que acabou pegando fogo e foi contido todas essas chamas. Agora resta saber como é que aconteceu, o que aconteceu com esse caminhão, se esse incêndio foi criminoso. Agora cabe à perícia analisar e ver o que realmente aconteceu nesta tarde de quinta-feira aqui na Avenida Jari Mercante, em Traslagoas. Se você não perde, é uma notícia, uma ocorrência, ele está lá sempre em cima do laço. E olha, as provas escritas para a nova formação do Conselho Tutelar de Traslagoas acontecem nesse domingo. Aliás, a gente abraça nesse momento aos conselheiros tutelares, os atuais e os futuros conselheiros tutelares que cuidam, em especial, das nossas crianças aqui em Traslagoas. Se alguma coisa acontecer aí, de repente você ouvir aí, a vizinha sentando a lenha na criança, xingando o filho, gente, entra em contato com o Conselho Tutelar. Eles cuidam das nossas crianças. Essas nossas crianças são o nosso patrimônio, são o nosso futuro. Então, para cuidar do nosso futuro, teremos novos conselheiros. A Ana Cristina tem os detalhes. Bom, eu converso agora com a Cíntia Raquel, ela que é a vice-presidente do CMDC-A, e vai dar mais detalhes para a gente da eleição do Conselho. Neste final de semana, inclusive, Cíntia, já acontecem as provas. As provas acontecerão na Escola Ramestepit, previsto o horário às oito da manhã, com a duração de quatro horas. Quantas pessoas se inscreveram? 51 pessoas. Na verdade, tivemos alguns 56, mas aptos mesmo a realizar a prova são 51. E após a aplicação das provas, quais são os próximos procedimentos? Bom, no próximo dia seis, nós teremos uma prova de informática, uma prova prática, e no dia 20, a avaliação psicológica. Aí, até o dia 30 de agosto, serão confirmadas todas as pessoas aptas a irem para a eleição. Só vão para a eleição quem passar nessas provas? Sim. Aí, a partir do dia 30 de agosto, que é quando sai no Diário Oficial da Suma Sul, os aptos, eles poderão fazer um período de campanha eleitoral de 30 dias, e aí sim ir para a eleição, que acontecerá dia 1º de outubro. Bom, e tem um número X de pessoas para ir para a eleição, ou todos que passarem nessas provas, eles poderão participar do processo eleitoral? Todos que atingirem um corte mínimo de 50%, e passarem nas outras etapas, estão aptos para ir para a eleição, sem uma quantidade específica. Então, né, gente, vai ter a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares, aqui de Três Lagoas, primeiro agora esse processo de prova, e aí depois vem a parte da eleição, em que a população de Três Lagoas poderá estar elegendo, escolhendo, os representantes do Conselho Tutelar de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, né, Cristina, pelas informações. Agora vamos lá para o portal rcn67.com.br. O MS se encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu sempre gosto de brincar, só abrir um pouquinho aqui, produção. Eu sempre gosto de brincar, porque tem gente que não gosta de Facebook, tem gente que não tem tempo, tem gente que simplesmente não gosta, tem gente que simplesmente saiu do Facebook. Então, nós temos a possibilidade de você acompanhar o TVC Agora quando você viajar. Você está indo para onde? Está indo visitar os parentes? Quer saber de alguma coisa que aconteceu aqui na cidade, aqui na nossa região? É só entrar no rcn67.com.br. No horário do TVC Agora, você assiste ao vivo o TVC Agora. Assiste ao vivo também a Ana Cristina Santos, a partir das 6h30 da manhã, no rcnnotícias. Aliás, audiência monstro da Ana Cristina Santos. De manhã, meu amigo, é a cidade para para ouvir e assistir a nossa colega Ana Cristina Santos. Aqui no nosso portal rcnnotícias, você pode acompanhar o nosso programa em tempo real. Ô produção, volta aqui só um pouquinho, desce um pouquinho. Isso aqui. Vou falar para você de um ciclo de palestras que o grupo rcn está promovendo. E a primeira palestra, a gente já tem dia, hora e local. Vai ser em Campo Grande, no Aquário do Pantanal. Vai ser dia 11 de agosto. É a primeira edição desse ano do CBN em ação. Vai ser lá no Aquário do Pantanal. Já é o quinto ano que a gente promove o ciclo de palestras. Dia 11 de agosto, no Bioparque. E vai estar lá o Dan Stubach. Você lembra dele? É aquele cara da raquete lá. O ator da novela da Globo lá. O cara da raquete. É. Mulheres apaixonadas, né? A noveleira da Mari que já cantou a pedra aqui. Apresentou o CQC. Participou da bancada ali do CQC. Esse camarada aqui, ele é ator. Ele é diretor. Manja tudo de cinema. Ele é radialista, apresentador, jornalista. E apresenta um programa na nossa co-irmã, Rádio CBN, de Campo Grande. Trabalha na Rádio CBN a nível nacional, Dan Stubach. E vai apresentar um programa chamado Fim de Expediente. Que acontece ao vivo na Rádio CBN. Ele vai apresentar esse programa ao vivo, direto de Campo Grande, para todo o Brasil. Então, dia 11 de agosto, a partir das 5 da tarde. Entra lá no rcn67.com.br para fazer a sua inscrição. Depois você vai estar lá, por Campo Grande. Já entra lá, clica aqui no banner, dentro do site. E vai fazer a sua inscrição. Teco Medina já esteve aqui em Três Lagoas, no RCN em ação, do ano... Não vou lembrar se é ano passado ou retrasado. Creio que no ano passado. O Teco Medina esteve aqui, dando uma palestra incrível sobre economia. Economia descomplicada para você entender. E junto com o Teco Medina e o Dan Stubach, o José Godói também vai estar lá, apresentando esse programão, direto da Rádio CBN Campo Grande. Pode rolar, produção? Rola mais um pouquinho. Olha aqui, a gente acabou de dar a notícia. Caminhão pega fogo em parte da PRF em Três Lagoas. Está lá a notícia. Você quer encaminhar para alguém? Você ouviu no rádio, assistiu na TV alguma notícia? Está lá no rcn67.com.br. E você consegue também, clicando ali nas cidades da nossa região, você consegue também acompanhar. Minha cara, Mari Verdam, quem fez as compras lá no começo da campanha, Grupo RCN Paga o Meu Boleto? Mas está assim, está se coçando, está se coçando, porque quer saber se vai ser ele ou não. Olha, falta pouco, hein? Falta pouco, falta pouco! Se eu tivesse comprado, estou participando, a cada sorteio eu ia ficar assim, meu Deus, vai ser eu, agora vai. Agora vai. Você comprou no primeiro dia. No primeiro dia da promoção, você continua concorrendo. Você ganha? Ah, estou aqui dançando. Está bom, Fernando. Está vendo? Você me desconcentrou. Você acha que é só você que pode ir na dancinha? É isso aí, é isso aí. Você comprou no primeiro dia, está valendo. Está valendo. Você comprou hoje, agora, está valendo. Quem já concorreu, continua concorrendo? Continua concorrendo. Comprou no primeiro dia, comprou no último dia, continua concorrendo. São R$300,00 hoje, teremos R$300,00, mais R$100,00 para o vendedor. A qualquer momento, por exemplo, a gente pode sortear R$500,00 ou R$200,00. Cada hora é um prêmio diferente. Então, R$300,00 para você, R$100,00 para o vendedor. E aí, a gente costuma brincar aqui, Mário, que o vendedor é o que tem mais chances de ganhar. É verdade. Porque o vendedor também é comprador. Com certeza. Ele pode ganhar lá trabalhando, pode ganhar comprando também nas outras empresas. Enfim, tem várias chances de ganhar. E pode ganhar também participando aqui do nosso WhatsApp 3509-7500. Participando como audiência também. Então, olha, vários meios, vários caminhos, várias chances de você levar uma graninha aí no bolso. A senha do TVC agora, você que está duro, está sem grana aí, a coisa está feia. Você pode também concorrer a din-din da sua mão aqui no TVC agora. É verdade. Não, olha só, o que você está falando aí, as pessoas às vezes pensam, mas é de muito difícil ganhar, Mário, é muito difícil. Tem muita gente participando. Meu filho, difícil é ficar parado nessa musiquinha aqui, porque não dá. Enquanto a gente está falando, a gente quer dançar. Why? Difícil é tirar leite de onça, né? Tirar leite de onça é difícil. Exatamente. Difícil, mas também não concorre. Não participa. Olha quantas chances tem de ganhar. A gente estava falando do vendedor, mas o pessoal tem como ganhar como cliente, tem como ganhar aqui como audiência, tem como ganhar muitas pessoas aí da sua casa participando. Então, ó, é só participar, gente. A senha do TVC agora. Boleto. Posto Nikkei. Boleto. Posto Nikkei. Anota. Você já anotou? Anotou. A gente fala, a gente repete. Atenção. Anota aí. Escreve na mão, escreve na testa, faz qualquer coisa. Boleto. Posto. Nikkei. Essa é a senha. Escreve lá, boleto. Posto. Nikkei. E aí, você vai mandar um zap com essa frase, boleto. Posto. Nikkei, para o nosso WhatsApp. 3509-7500, você concorre pelo TVC agora. Se você mandar lá, por exemplo, boleto, boleto multisoldas, é a senha do Toca Todas, por exemplo, né? Time do Toca Todas. É, time do Toca Todas. Cada programa aqui do Grupo RCN tem uma senha diferente. Fernando, posso participar de todos? Todos. Todos os programas. Todos eles. Então, vai anotando as senhas aí. Vai comprando nas empresas parceiras. Convida a família para comprar. Olha, já que você vai comprar outra coisa, compra lá em tal lugar, né? E aí, se você ganhar, a gente racha ali, né? Então, daqui a pouquinho, em instantes, em instantes... Quem será? 300 reais. Quem será? Surtudo ou sortudo? Acho que vai ser você, hein? Você. Tô torcendo por você. Eu também. Não me desaponte. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo PIX Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí Abre o aplicativo do seu banco Aproxima o QR Code Pagou, recebeu o comprovante Já tá concorrendo Simples, rápido e seguro Gostei No Supergiro, 50 prêmios de mil reais No primeiro sorteio, 10 mil reais No segundo, uma moto Honda CG 160 No terceiro, um Creta Action E no quarto, a nova Montana Turbo Isso mesmo, uma Montana zero quilômetro MSCAP, ajude e concorra A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você 100% você Eu procurei a Vanja pra gente ver locação Eu pensava no imóvel Eu precisava de um imóvel Pra locação Pra aumentar a minha clínica E a minha intenção inicial era locação O que ela trouxe foi uma possibilidade De algo que coube no meu orçamento Ela fez com que isso ficasse Se tornasse possível E aí aquilo que seria aluguel Virou algo próprio pra clínica O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica Você fez algo se tornar Mais do que real E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando Pagar meu boleto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Pagar meu boleto O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais Todo dia tem sorteio Pra participar fácil das empresas participantes E preenche o seu cupom virtual O Grupo RCN Pagar meu boleto Atenção para as empresas parceiras Posto Paraty RKM Máquinas Cassi Plasti Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP E Óticas Elite Ah, tem sorteio também pra você Que acompanha a gente na Band FM Cultura FM E TVC HD Fique ligado nas senhas E faça a sua inscrição Mais uma promoção Pra fazer a diferença na sua vida No RCN Juntos A gente faz a diferença E estamos de volta Agora é a hora Agora é a hora de prêmios Agora meu amigo, minha amiga É aquela hora Que dá aquele frio na espinha Você fala Ah, mas é agora Meu Deus Tô precisando Já tô vendo aquela dona de casa Que tava lá fazendo o almoço Sabe? Tava lá na cozinha Aí a gente falou assim Agora a gente vai saber Quem que vai ganhar As duas cestas do bom vizinho Que participou Aí vem correndo assim Meu Deus, será que é eu? Tá parada assim, ó Bem assim, ó Será que é eu? Corroia nas ruas Se não tá assim Tá assim, ó Com pano de prato aqui Caradinha assim Mas vamos ver quem Vamos ver quem que vai ganhar Ou tá lá No fogão assim É Escuta A criança tá gritando Escuta Fala baixo Calma aí Quieta, João Vamos falar agora Quieta Vai falar É, mãe Certeza Eu estaria assim Aí o telefone Me liga daqui a pouco É Então 300 reais A você que passou Nas empresas parceiras Agora é agora Agora é a hora Quero só ver Agora é a hora Sortudo Omar, e a gente fala tanto A gente fala tanto Das nossas promoções aqui A você que comprou Nas empresas parceiras Agora a gente tem sorteio Da promoção Grupo RCM Pago Meu Boleto A você que participou Da promoção Meu Bom Vizinho Agora tem sorteio Você que tá precisando aí Daquele latão De tintas Do mundo das tintas Agora tem sorteio Não, todos os segmentos Aqui praticamente Beleza Olha aí Cesta básica Dinheiro E ainda Com a tinta Pra você fazer aquela diferença Na sua sala No seu quarto Na sua casa É Aqui é bala, cabelo e bigode Amigo Adorei Vamos então Sem delongas Começando Pra fazer a diferença Na sua vida Aquela cesta Imensa Aquela cesta Nada básica Já tem dono Podemos? Dênio Alexandre Dênio Tá levando aí Uma cesta básica Lá do supermercado Dos Bom Vizinho E também Uma não Duas Eu ia falar E também tá presenteando O vizinho É o da direita É o da esquerda É o da frente É o vizinho do fundo Não sei Mas o vizinho do Dênio Alô você Que é vizinho do Dênio Vai São Um, dois, três Quatro Um, cinco vizinhos Vai tá lá Ô Dênio Você colocou meu nome né Uns quinze Às vezes é vizinho da rua Na rua inteira Então Agora Agora o Dênio Vai ter um problema sério Porque quem será Que é o vizinho do Dênio E pode ser também Mari Que tá tudo bem Tá tudo certo Com o Dênio Mas ele resolveu Dar essa cesta básica Doar Pra uma entidade parceira Aliás Se você Depende Se você não quer colocar O nome do vizinho Você pode colocar lá O nome da entidade Que você quer Entregar essa cesta Você pode colocar lá Por exemplo Lar dos Idosos Eurípides Barçanufo Pode colocar lá Enfim Coloca lá o nome De uma entidade Pra ajudar A gente quer saber Pra quem que você vai Vai doar Essa cesta básica Então o Dênio Parabéns Dênio Acabou de faturar Essa cesta básica Do bom vizinho Que aliás Mari São três lojas Três supermercados Bom vizinho Aqui em Três Lagos Tem sempre um pertinho De você Sempre E pra você fazer Economia Você vai passar No bom vizinho Todos os dias Ofertas especiais Em todas as gôndolas Em todos os segmentos Você encontra Economia, qualidade Preço baixo No supermercado Dos bom vizinho Isso mesmo Mundo das tintas É agora É agora Vamos pintar Vamos pintar Vamos pintar Quem será gente Uma lata de tinta 16 litros Cor branca ou gelo Lá do mundo das tintas A bateria Essa parede tá suja Agora você vai passar Uma tinta bonita Sua parede merece Atenção Francisca Cardoso Alô Francisca Tá levando aí Uma lata de tinta Pra deixar sua parede Maravilhosa Muito obrigada Por participar Parabéns E você que não faturou Essa lata de tinta aí Você pode passar Lá no mundo das tintas Porque o preço é bom O preço é excelente Você vai falar com a Ellen E com a equipe de atendimento Do mundo das tintas Ela tem tudo Tem tinta pro piso Tem tinta pra parede Pra dentro Pra fora Mais de duas mil Tem aquela telha Tem aquela tinta Que você procura Aquele revestimento Aquele grafiato Você encontra Lá no mundo das tintas E agora Meu caro Fernando Agora é o seguinte Agora não dá mais tempo Não dá mais tempo Comprou Comprou Não comprou Não compra mais Não Compra mais sim Porque ó Semana que vem Semana que vem Pra esse não compra mais Pra esse sorteio Já era Acabou Zé Fili Agora a gente vai Sortear o seu nome A você Que foi lá Nas empresas parceiras Agora você vai sair feliz da vida Sorriso daqui até aqui Isso Ah mas né Trezentão né Trezentão na mão Fernando se você me liga E fala Mário tem dezão Aqui pro C.O. Ih Vou correndo Eu gasto nove de gasolina Mas eu vou atrás Eu vou atrás Né Ô Mário É o seguinte Hoje É sexta-feira Pode olhar aí ó Sexta-feira papai Meio de Sexta-feira É dia do que É dia de você levar a patroa pra passear Pra jantar fora Né Por exemplo Por exemplo Você pode ir lá Na pizzaria da Mama Olha aí É Lá na pizzaria da Mama É uma das parceiras aqui do grupo RCN Aí você vai lá Vai pedir uma pizza maravilhosa Da pizzaria da Mama Me dê Ai gente A pizzaria da Mama realmente Me dê Diferenciada aí Diferenciada Nossa Aí você vai fazer Moral Né Olha É um combo né É É É um combo Você vai ó Degustar uma pizza maravilhosa Vai fazer a moral Que Fernando tá falando E ainda pode Ganhar Prêmios Aí você fala não Ó Hoje eu não quero pizza Eu quero um negócio Um negócio assim Mais sertanejinho Eu quero um espetinho Entendeu Eu quero ali Uma janetinha Um espetinho Como é que faz Gula, espetos e caldos Espetos e caldos Gente Inclusive O caldo de cabotiã Com carne seca Eu já falei aqui né gente Eu acho que eu já falei Preciso ir lá hein É muito bom É muito bom Ó Então A gente tá dando dicas aqui Né O TVC agora é cultura O TVC agora é culinária Não O TVC agora é informação É tudo isso É um combo Inclusive culinária Você não deu uma receitinha né Mas na semana que vem Eu vou te cobrar É Semana que vem Segundona ainda tô por aqui Terça Felizé Tá de volta Semana que vem Eu vou dar uma receita Você falou em escondidinho Eu vou dar receita de escondidinho De carne seca Pode ser? Escondidinho de carne seca Bem simples Pra você fazer Meu amigo aí De repente né Ir lá pra cozinha Fazer morar com a patroa Oi Você sabe que aqui A gente começa assim né Dando receitas Principalmente você Mas depois a gente Começa a trazer os pratos Ah é? É Um lixo no meu Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Meu contrato aqui Não tá escrito isso aí não? Produção com autofolha Viu? É justamente essa Não tá? Não Não Depois você começa trazendo Porque a gente né Tem que degustar Não saber não Vamos de promoção Agora é hora Agora é hora Grupo RCN paga o seu boleto Atenção Dauto Francisco Olha aí o Dauto Francisco Tá levando 300 reais Ô produção Confirma pra mim Onde que o Dauto comprou? Onde será? Onde que o Dauto comprou? Qual empresa parceira? Salvo engano Foi na Chocoplast Será? Só confirma pra mim produção É isso Isso Chocoplast Não entendi? A vendedora é Kelly 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 é a vendedora Tá levando 100 reais Parabéns Parabéns Kelly Parabéns Kelly Parabéns Dauto 400 reais aqui ó Fácil, fácil, fácil Indo pra sua mão Dauto Indo pra sua mão Kelly É Tô falando que a gente tá virando Silvio Santos Pois é E Kelly Continua incentivando Porque você ganhou 100 dessa vez Daqui a pouco né Sorteia de novo Ganha 100 de novo Aí Kelly 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 foi vendedora E Kelly é nossa colega de trabalho aqui Aí Mário é o seguinte Eu tenho só uma pergunta pra fazer Antes da gente finalizar Eu quero saber de você Que tá aí em casa Qual é o grupo? Qual é o grupo de comunicação? Qual? Qual que é a rádio? Qual? Qual que é a TV? Que coloca dinheiro na sua mão? Qual? Tem alguém dando dinheiro aí? Hã? Alguém tá dando dinheiro pra alguém? Tá dando dinheiro pra mim? Papai, hoje em dia O pessoal dá trabalho Né? Exato Dinheiro? Nada Mas o grupo RCN dá dinheiro vivo Tá? É Pix na sua conta Dinheiro pra você pagar Os seus boletos Então 300 reais Já ajuda aí um boletão Pois é O da Auto O Tá feliz da vida Certeza Então Continue participando Da promoção Grupo RCN Pago meu boleto Fim de semana aí Faça suas compras Nas empresas parceiras Prestigie o comércio local Pra que o nosso dinheirinho Continue fazendo a nossa roda girar Isso mesmo Hora de dar tchau Até mais Ai, mas passou tão rápido Essa semana Voou, né? Voou, voou Um beijo pra vocês Um ótimo final de semana Até semana que vem Tchau Beijo no coração e juízo Tvc, agora Apoio Lojas G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Van Janelo Aqui seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas O nome forte em tintas Tvc, agora E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando Pagar meu boleto Tá de boa? Tudo em dia Eu tô cheio de contas Pagar meu boleto